caraca a placa está dentro da pista praticamente eu quero ver se vocês colocaram aí o resultado do seu francisco se tiver colocado eu vou mandar uma mensagem para o resto do meu irmão segue viagem a pedra branca bom dia e ae moçada como é que vocês estão? tá todo mundo beleza? pessoal estou de volta, estou um tempão sem fazer viagem estava com o caminhão na oficina estava sem condições todo mundo nessa pandemia e passei muito tempo com o caminhão parado só que estou retornando graças a Deus estou retornando e estou aqui na cidade de Piripiri na cidade não estou próximo a Piripiri estado do Piauí um pouco próximo da capital e ali está o jovem deixa eu diminuir a velocidade estou apressado mas não é tanto não viu ele está o jovem deixei praticamente na porta até porque o cara disse que tinha que deixar espaço livre lá ó e olha onde eu deixei aqui está quase sem espaço cara olha só colado praticamente ó bateu na calçada ele disse que não tinha problema olha lá para cá vai para Terezinha e a direita vai para Parnaíba certo? vamos... estou com esse reboque aqui que eu não sei como é que se chama como é que se chama mas enfim já temos uma viagem vamos fazer lá esse frete para parar o tempo perdido foi muito tempo feio estou meio que apanhando aqui ainda muitos dias sem dirigir rapá o carro fica nessa o cara não vai tornar lá na frente não vou entrar bem aqui o cara lá vem longe da perna eu acho que estou entrando errado e aqui Júnior tem uma malhada aí ó está todo malhado estou mais coitado a gente não se esse barulho aqui menino bem assim na vontade que eu estava de fazer os fretes caminhãozão parada mas eu tenho que pegar o ar porque dá febre de dor sinalizando também estou fazendo a conversão rodoviária de peri peri você quer de peri peri parece aí meu filho parece que o próximo da rodoviária para lá vai cair dentro vai dentro é meu filho acho que eu tenho que dar uma treinada viu essa curva não foi bem feita não hoje eu estou de vovão é minha preferida né eu nunca te amo eu te amo lá vem o Scania e aí vem o Iber eu estava falando que estava quebrado mas vamos falar a real o motivo mesmo de eu ter parado foi que eu percebi o meu problema a placa-mãe estava aquecendo e esquentando demais e aí eu passei uns dias vários dias cnpc caraca recebi ontem mas aí eu só estou em casa à noite e aí a gente passa muito tempo configurando tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso porque é uma outra placa esse sistema é tudo novo para ver se não estava mais as paldas burgadas é isso aí partiu fora a Fortaleza pegamento concluído Fortaleza? sai embora falou chegado e o nosso destino é Canguilé ai eu gostei já no Canguilé já é no Ceará né Periperi aqui já fica quase na divisa do que eu ir com o Ceará fica próximo a Tchanguá não é tão próximo próximo não é é fica próximo a resolução aqui porque eu estou usando o monitor e aí a resolução fica mudando bora lá não sei se der uma piscada aqui vai de ser um bom então eu fiquei próximo é Periperi fica mais ou menos perto da divisa é o Ceará só não gostei desse vermelho aqui eu não me identifico muito com vermelho não mas vamos lá né já uma coisa que eu eu faço sempre é olhar para o lado oposto aliás olhar primeiro para o lado oposto porque eu não tenho que olhar várias vezes olha para o lado oposto e na seguida olha para o lado que eu vou entrar e aí eu já se o lado colchil é livre e aí eu dou preferência vai olhar só para o lado oposto que vai entrar que aí fica igual o cara eu pôr ele lá no lado oposto porque eu já bora e aí agora tá cá já sei que a pessoa é tá e eu Estou passando em frente a pousada aqui que está acostumado, aqui ó, aqui, aqui, esse cara cobre um preço bacana, e aqui é um clima legal, apesar de ser próximo de Teresina que é quente, aqui, botar esse ângulo aqui para isso fica melhor, fica muito bem legal. Pessoal, essa imagem está toda com a nitidez diferente, mas é porque eu estou gravando com o monitor da PV, e ele não tem qualidade, com a qualidade muito baixa, e eu tenho até o outro monitor de vídeo colegada do que o de PC mesmo, só que a resolução dele é 1600x900, eu não sei porque, mas ele dá muito problema, o FPS fica lá embaixo, não sei se você vai ficar mostrando aí, mas eu voltei, como você fez aqui, peça, no outro monitor, fica em torno de química, assim, com placa de meia, chegando aqui. E esse exato momento, hoje, na data de hoje, 30 de junho, estou, o canal está aí com 50 inscritos, e eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhe, espero que estejam gostando, e aos poucos a gente vai chegar lá, né, não precisa ter pressa não, tem pressa passa do ponto, aos dias apressada já passava tudo, hahaha, não pode e nem precisa ter pressa. Olha aí, olha a curva mal feita, rapaz. Aqui foi muito mal feita. Eu ia levar a placa, rapaz. Deu um problema, não é dando a pessoa uma curva sem placa, sem sinalização. Mas não dá certo. O melhor fazer é eu corrigir a curva, o giro, e aí preservar a placa, né. Aee, essas pistas aqui são estreitinhas. Olha. Olha ali. Estava com pena de comprar acima até, né, no governador prefeito. Será que foi feito? Está um pé estreito de manos. É igual dessas coisas, esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos, esse cenário aqui, que é tudo preenchido, usar um monte de casa e tal. E ele aproxima mais do natural, né. E a região montanhosa. E a região montanhosa. E a região montanhosa. A região montanhosa. Eu parei de ficar usando aquele retrovisor. Esse aqui, ó. Porque ele consome também, ó. O desempenho do PC, ele sempre dá uma queda de FPS. E aí, não estou mais usando ele com tanta frequência. É até nervoso com o meio de sair dessa pista aqui, ó. Estreitinho. Queria mandar um salve aí pro tio Restanho do EA Games. Tio Restanho é o cara. Tio Restanho é tudo isso aqui. É muito demais esse mapa, né, não? Na versão 6.1.1. Se não, melhorar. E o EDS tá na versão 1.40. Já tá saindo um pouco de paletão, já. Tá logo vai saindo. Já saiu pro ADS. Pra. Pro ADS. Negóide pro ADS. Acostamento aqui, viu? Não pode nem... Só insônio. Ó. Os caras é bombeiros aqui, fi. Se ferram. E aí, ó. E aí, o Rick tem que fazer. Olha lá atrás. Vai bater. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Faltam... 4 horas aí. Ainda junto. Agora eu vou acelerar esse negócio, eu boto esse aqui, ele já é cheio de curva, porque quando é só reta, perde o gosto né, eu não tenho gosto de quebrar, estou dirigindo e tal e tal, tem esse negócio que é tal e tal, mas não tem cara, porque é só acelerar. Eu imagino aqui que eu jogo com uma alça direcional, que não tem um geforce de bag, que sente a caminhão, se fosse só para acelerar mesmo, não faria sentido. Os caras não são mais poderes de nós, de boas e das caras, eles são mais não. Vamos ver se eu consigo ultrapassar um colega aí. A placa está dentro da pista praticamente. Eu quero fazer uma observação aqui, que é o seguinte, tem muito tempo que andei lá em Krateuz, aqui na vida real mesmo, mas olha o que eu sei, o Krateuz, é o Krateuz fica lá na parte de baixo da cena e não em cima. Corrige se eu estiver errado, mas eu acho que é assim. Caras, eu não sou o Krateuz, é o Krateuz, de nada. ... ... ... ... ... ... ... Temos aí umas três horas e trinta e oito minutos de viagem Temos que ir para o outro serviço 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 Vamos para o outro serviço Temos que ir 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 para o outro serviço eu coloque já consegui preparar algumas coisas mas aqui já sei que vai perceber que tem muita coisa que eu não vou estar colocando praticamente estou recomeçando eu quero fazer uma viagem aqui de sair de algum lugar do Piauí para São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa assim aquelas viagens de 3 dias essa direção não está muito boa, eu vivo saindo da pista a velocidade está muito baixa, você vai ter que desativar o limitador de velocidade também se estiver desativado, já está morando boa viagem, obrigado ah não, não da cidade eu não lembro da cidade que eu viajo quantas horas? falta uma hora, 60 caia então eu ando ali no médio caia em porra mas isso no tempo do bico, não em escala real não, não em porra e ai meu filho, você vai ficar na frente de meia direto deixa eu pegar um espaço que eu vou ter que lhe ultrapassar PRF se eu aparelhe o postamento do pátio aliais, a gente faz parte deō do pátio da fu Да Galera aí, fizeram uma descansada Aí os caras estão me descansando, vou tirando e eu passo cozinhando Eu vou zinando bem Ah, não tô bem, agora não, rapaz, tá feio Que colorida aquele livro Eita A bomba da fábrica de bola Que está passando essa velocidade E esse maluco aí não é luz também não Que lindo, essa carga não é tua não O caminhão pode ser, mas o produto que eu levo não é teu não Mas sem cabeça aqui não deu Não é não, Johnny? É, ué Eu vou fazer com esses camineiros Eu não entendi o que ele falou Entendeu? Eu ia passar lá Ah não, retrovisor Eu vi o retrovisor do cara ali Pensar que era o caminhão que estava ali lá na frente Agora eu vou ver Pá Chegando já no destino, chegando aqui em Cânida, Cânida tá diferente, eu quero ver se vocês colocaram aí na estatua, se eu preciso, se tiver colocado eu mando uma mensagem no e aí e aí e aí eu acho que é pra lá é mesmo galera muito obrigado a todos vocês que estão curtindo aqui, estão acompanhando esse vídeo estou de volta vou gravar mais vídeos com mais frequência estava quase mais de um mês sem gravar mas é isso ai e aos poucos eu vou recuperando meus materiais aqui ou então refazendo eles e eu vou dar fazendo uma melhorada aí na edição na qualidade dos vídeos, tá certo? valeu, muito obrigado, procurem jogos coisados nas principais redes sociais é isso ai valeu, falou! tchau tchau